Fala galera, aqui é a Pimenta, no 360 Airsoft de hoje a gente tem jogos no Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e as pré-OZCs. Fica aí com a gente! Como eu prometi, temos vários jogos, então pega aí suas anotações e vamos lá pra você não perder nenhum deles. Dia 16 de março a gente tem o Airsoft Day Pará Seven Years em comemoração ao pessoal do GRPA em Belém do Pará. Você pode adquirir seu ingresso através do site do Simpla, lembrando que a data de inscrição vai até o dia 16 de março, então data de publicação hoje dia 12, corre para garantir a sua vaga. Também teremos o Rio de Janeiro, cidade sitiada, que eu já comentei aqui no canal, no dia 17 de março, no Rio de Janeiro, Santa Cruz, Rio de Janeiro. Se você quiser saber mais sobre o evento, é fácil. Esse link e os demais estão aqui na descrição desse vídeo e, é claro, pelo nosso querido parceiro da Events Airsoft Brasil. Outro evento muito bom que vai acontecer nesse mês de março, o Band of War, Batalha de Xéria. Esse aqui vai ser lá em Santa Rita do Passa 4, São Paulo, no deserto do Alemão. As inscrições vão até dia 20 de março, então corre também para garantir a sua vaga. Como é que você faz para comprar o ingresso? Vai lá no link, acessa aí, bom jogo! Fechando nossos anúncios aqui, vai ter o Airsoft Training Operations, Jungle Warfare, dias 30 e 31 de março em Budazard, São Paulo. O valor é de R$150,00. A gente vai deixar aqui o link na descrição, mas também tem o contato aqui na tela. E indo para o nosso assunto principal, a pré-OZC, se você não sabe, a OZC, a Operação Zona de Conflito, já acontece há alguns anos. O Odin e eu já participamos de duas edições. Mas o que são as pré-OZCs? Elas ocorrem bem antes da OZC, são organizadas pelo mesmo pessoal antes da Falcon, agora sobre a tutela da NCP, que também são as mesmas pessoas. E o jogo acontece previamente à OZC. E os resultados dele influenciam a Operação Nacional, que ocorre mais para o finalzinho do ano. Este ano, a OZC vai ocorrer dos dias 13 a 15 de setembro, lá em Três Corações, Minas Gerais, na mesma fazenda maravilhosa, Fazenda Atalaia, que a gente gostou muito de visitar e de participar. As pré-OZCs vão acontecer em vários estados, simultaneamente, todos no dia 17 de março. E se você vai participar, tem algumas coisas bem importantes que você precisa prestar atenção para embarcar nessa aventura. As etapas do evento vão ser a chegada às 8h30, credenciamento e cronagens 8h40, checagem das mochilas e bebês às 9h20, 9h30 tem a formação e distribuição dos exércitos em campo e, às 10h, o início do game, simultaneamente, em todos os estados participantes. Muito importante para você levar bandagens, apito, pano vermelho, as braçadeiras, água e alimentos. Se você está confuso, o que eu levo, o que eu acho legal de levar para a OZC? Lembrando que essa aqui é a pré-OZC, mas também vale. A gente fez vídeo aqui no canal, vocês podem conferir o que a gente levou para a OZC, mas também vale super para as pré-OZCs. E aí a dica final, lembrando que a NCP, organizadora da OZC, das pré-OZCs e da OZC, gente, tem limite, sim, de FPS, não é moda bangu. Classificação de acordo com o seu armamento é o seguinte, 400 FPS para assalte, 450 para DMR e 550 para sniper. Verifiquem as especificações, a gente vai deixar aqui na tela, está na tela já para vocês verem. Então é importante para você ir certinho e não ter problema lá no dia. A gente espera que as pré-OZCs sejam bem legais como foram as do ano passado, a gente teve um feedback bem interessante de quem participou. Esse ano com certeza estaremos em Três Corações em Minas Gerais, a gente não vai poder participar de nenhuma das pré-OZCs, mas a gente vai recolher todos os feedbacks e passar aqui para vocês. Se você está interessado, corre, vai para a sua vaga. Lembrando que esse ano de 2019 tem todo um enredo diferente chamado Guerra dos Artefatos. Então vão ter vários artefatos bélicos muito importantes que fazem parte da história que foi criada. A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês saberem a história. E os três novos exércitos estão maneiríssimos, olhem só os pets deles. Esses pets especiais emborrachados já são muito cobiçados por quem vai participar. Eu nem preciso dizer que nossos quadros de pets querem muito esses pets aí, a gente espera conseguir lá para o fim do ano. E é isso, galera. Se você gostou, dá aquele joinha que ajuda a gente a crescer pra caramba. A gente agradece a todo mundo que tem se inscrito. Facebook.com.br, Odin Com Pimenta. Instagram e Twitter, arroba Odin Com Pimenta. Lá no nosso site tem vários detalhes de várias das operações que a gente vai divulgar ao longo do ano. www.odincompimenta.com.br É só a pimenta. Agradeço e até o próximo vídeo. Agradeço e até o próximo vídeo.